Olá alunos, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima e essa é uma aula de Ciências. Hoje nós vamos falar sobre a separação de misturas do componente curricular Ciências, como eu disse. A habilidade trabalhada nessa aula é a habilidade número 1 do quarto ano, identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Na aula passada, nós falamos sobre misturas presentes no nosso cotidiano. Nós entendemos que até a água que a gente chama de pura, na verdade é uma mistura, porque além de água tem nela sais minerais, que o ar que nós respiramos também é uma mistura, porque é composto de diversos gases. Que existem misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas em que nós não percebemos, não diferenciamos seus elementos, como o chantilly batido ou como a vitamina de frutas, que você olha e não consegue distinguir bem o que é que está misturado ali. E as misturas heterogêneas são aquelas em que nós conseguimos identificar os elementos, como por exemplo na salada de frutas ou nas frutas ali em cima do bolo. A gente vê que tem muita coisa misturada, mas consegue identificar visualmente. Então, homogênea é aquela mistura mais igual e heterogênea é aquela mistura em que a gente consegue perceber as diferenças. Na aula de hoje, nós vamos estudar como é que nós podemos separar as misturas, porque entendendo os processos de separação, nós vamos observar melhor algumas características da composição dessas misturas. Aqui, nós vamos conhecer alguns processos. Existem muitos outros que você pode pesquisar, se quiser. Vamos conhecer alguns processos de separação de misturas que se relacionam com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Processos que estão presentes na nossa vida realmente. Alguns processos para separar as misturas heterogêneas são a catação, a ventilação, a filtração, a decantação e a peneiração. Perceba que aqui nós estamos falando de misturas heterogêneas, aquelas em que nós percebemos os elementos, conseguimos separá-los visualmente. Então, esses processos servem para esse tipo de mistura. Usamos o processo da catação, por exemplo, para catar o feijão. Antes de cozinhar o feijão, nós separamos os grãos bons daqueles que estão ruins, das pedrinhas que estão misturadas, da palha que está no meio. Então, isso é catação. A gente tira um a um ali com o movimento de pinça dos nossos dedos. Pode ser usada uma pinça também para o processo de catação. Aqui na imagem tem outros exemplos. O exemplo das miçangas, que a gente pode separar as miçangas por cores ou tamanho, catando uma a uma. O exemplo da salada de frutas. Se tem ali na sua salada uma fruta que você não gosta, você pode catar com o garfo aquela que você não gosta e separá-la das demais para consumir. Então, o processo de catação é esse processo pelo qual a gente passa o feijão, as miçangas, a fruta da salada. O processo de ventilação pode ser usado, por exemplo, para separar a casca do amendoim. Quando a gente torra o amendoim, ele solta a casquinha e a maioria das receitas que nós vamos fazer com esse amendoim torrado, usa o amendoim e não a casca. Como existe nessa mistura uma diferença do peso dos elementos, a casquinha é bem levinha e o amendoim é mais pesado, é possível fazer a ventilação. Aqui a gente tem a imagem do amendoim com a casca e depois de um sopro, o que acontece? A ventilação é você aplicar um vento mesmo naquela mistura. Você pode ali no caso soprar ou usar um ventilador mesmo, uma ventilação mecânica para separar essa mistura. Assim, a casquinha voa e o amendoim, que é pesado, permanece no lugar. Ele permanece fixo ali na vasilha. Então, assim você consegue separar misturas que tenham peso diferente, elementos que tenham pesos diferentes. No nosso dia a dia, nós usamos muito, muito mesmo a filtração. Veja só, a filtração é utilizada quando nós filtramos a água para beber, então aqui tem um aparelho que tem um filtro interno. O que é o filtro? Ele é algo parecido com uma pedra cheia de porozinhos, bem pequenininhos, por onde a água passa e a sujeira fica retida. Isso é o que a gente chama de filtração. Outro método de filtração, outra forma de filtração que a gente usa, é no preparo do café. No café, nós passamos a água com um pó de café por um filtro. Pode ser um filtro de papel, pode ser um filtro de pano, podem ser diversos filtros. O filtro desse aparelho é um filtro plástico, mas que tem uma redinha bem fininha. O que acontece na filtração quando você passa o café? Como é que acontece essa filtração? O café, a água passa, ela leva o sabor e o aroma do café, mas as partes sólidas ficam retidas no filtro, ou seja, o pó do café fica retido no filtro, para que você não tenha que ingerir junto com a bebida. Então, nós usamos aqui o processo de filtração diariamente nesses dois consumos que a gente faz, o da água e o do café. Na decantação, a gravidade é que separa os elementos das misturas. Se você preparar um suco batendo o maracujá no liquidificador com água, ele vai ficar cheinho de pedacinhos de semente, parece uma areiazinha preta, fica suspensa ali no suco. Se você deixar esse suco em repouso por um tempo antes de tomá-lo, o que é que vai acontecer? As sementinhas, que são mais densas do que a água, vão repousar no fundo do copo ou no fundo da jarra. A isso a gente dá o nome de decantação, a gente diz que o suco decantou, que as sementes decantaram no suco. A gravidade pode atuar na separação de misturas, levando os elementos ali da mistura para baixo ou para cima. Isso vai depender da densidade. Às vezes a mistura afunda, às vezes ela vai boiar também. Isso aí vai depender da densidade, vai depender do tipo de mistura. Mas de qualquer forma, na decantação é a gravidade que faz a mistura. A separação da mistura, desculpa. A peneiração pode ser usada, por exemplo, em uma construção para separar areia de pedrinhas ou areia mais grossa de areia mais fina. Então, a peneiração, você vai usar uma peneira que vai separar os pedacinhos maiores dos menores. Isso pode acontecer numa construção, onde a gente peneira areia para tirar uma areia mais fina, separar de uma mais grossa, para separar pedrinhas. Isso também pode ser usado lá na nossa cozinha. Em algumas receitas, nós peneiramos a farinha, peneiramos o açúcar, para que a gente consiga separar alguns elementos que são mais grosseiros. Também pode-se usar uma peneira para tirar a nata do leite, por exemplo. É uma separação que a gente faz no nosso cotidiano. O líquido, o leite, vai passar pela peneira e a nata, que é mais densa, vai ficar retida nela. É outra forma de separação de misturas que nós usamos aqui pelo tamanho do elemento da mistura. Então, a gente vai separar areia fina de areia grossa, pedra de areia, enfim. Também é possível separar misturas homogêneas. Ué, professora, como assim? Se eu misturo homogênea, eu nem consigo ver os elementos, não consigo separar nem visualmente, como é que nós podemos separá-las, né? Fisicamente separá-las, na verdade. E é possível sim. Temos aqui vários processos, mas que estão mais presentes no nosso cotidiano são a evaporação e também a destilação. Essas são, esses são dois processos que possibilitam separar misturas homogêneas. A evaporação é o processo pelo qual nós separamos o sal da água. A mistura de água com sal é uma mistura homogênea. Você, ao olhar dois copos de água, visualmente, a olho nu, sem provar, não é capaz de separar qual é o copo que tem sal e qual é o copo que não tem. É uma mistura homogênea, você não percebe o sal misturado na água. Mas, ao fazer a evaporação, você vai conseguir separar essa mistura. Como é que isso vai acontecer? A água, ao atingir certa temperatura, com a ação de vento e tudo mais, ela evapora. Acontece que o sal não evapora junto com a água. Então, ele vai ficar retido onde ele estava, onde estava a mistura. Isso acontece nas salinas. Existem espelhos d'água que vão se evaporando e o sal vai ficando ali. Com esse processo, então, acontece a separação do sal com a água. Outros elementos também podem ser separados da água através desse processo. Desculpa, através desse processo. Às vezes, nós vemos, por exemplo, que depois de uma chuva, depois de se molhar, uma superfície fica cheia de gotinhas. E, ao secar, essa superfície permanece com manchinhas brancas, que pode ser uma poeira que estava na água, que pode ser um sal, um mineral que estava na água, e que evaporando, separou. A água evaporando, isso foi separado e ficou, permaneceu na superfície. Então, essa separação acontece no nosso cotidiano com bastante frequência. A destilação é um outro processo de separação de misturas. Lá na aula passada, quando nós falávamos de mistura e substância pura, eu disse para vocês que a água destilada é uma substância pura. E lá eu não expliquei o que era destilada. Porque a água que nós bebemos é uma água repleta de sais minerais. Então, ela é uma mistura. Para ser pura, ela é, ela deve ser destilada. A destilação é um processo que envolve o calor, o aquecimento da água. Como que ela acontece, a destilação? Ela vai acontecer com um equipamento de laboratório, não é como a salina que está lá ao ar livre e vai evaporar sozinha. A gente vai aquecer a água, ela vai evaporar, subir pelo tubo. Essa parte a gente chama de condensador. É uma parte onde vai esfriar novamente essa água que evaporou. E aqui ela vai condensar. Condensando, ela passa por aqui e cai no outro recipiente. Quando isso acontece, ela deixou para trás a mistura que estava nela. Então, a água destilada é uma água pura. Por quê? Os minerais, tudo que estava nela, ficou para trás no primeiro recipiente. Quando é feita a destilação, é usado o conhecimento aqui do ponto de ebulição dos materiais. Então, a água tem uma ebulição a uma temperatura mais baixa, ela vai passar para o outro lado sem carregar consigo os outros materiais. Se nessa mistura tiver algo que vai ter uma ebulição próxima da água, é preciso tomar cuidado. Um processo muito importante para a nossa saúde, para a nossa higiene, para a nossa vida é o tratamento da água. E o tratamento da água envolve vários processos de separação, de mistura. Então, vamos ver. O primeiro processo é a coagulação e floculação. O segundo é a decantação. O terceiro é a filtração. E depois vem desinfecção e floretação. Desinfecção e floretação não são processos de mistura. A professora colocou aqui para que você entenda completamente o tratamento da água. Ok? A coagulação e floculação. Nessa etapa, as limpezas presentes na água, as impurezas presentes na água são agrupadas pela ação do coagulante em partículas maiores, flocos, que possam ser removidas pelo processo de decantação. Os reagentes utilizados são denominados de coagulantes, que normalmente são sulfato de alumínio e cloreto férrico. Nessa etapa, também poderá ser necessária a utilização de um alcalinizante, cal hidratado ou cal virgem, que fará a necessária correção do pH para uma atuação mais efetiva do coagulante. A água que vai para o tratamento é uma água suja, coletada na natureza. Para tirar as impurezas maiores ali, é usado um catalisador que vai juntar, fazer uma espuma ali daquelas impurezas e elas vão decantar. Elas podem boiar ou afundar, dependendo do processo. E assim vai facilitar essa primeira retirada de sujeira da água. A coagulação e a floculação. Na coagulação ocorre o fenômeno do agrupamento das impurezas presentes na água e na floculação a produção efetiva de flocos. É bem semelhante ao primeiro processo. Então, as impurezas vão virando uma nata, uma espuma por uma reação química desses coagulantes para poder ser separada da água. A decantação. Os flocos formados são separados da água por ação da gravidade. Em tanques, normalmente, de formato retangular. A filtração. A água que já passou por esse processo de decantar, de separar esses flocos que foram formados de impurezas, vão agora para um filtro constituído de um meio poroso, planular, normalmente areia de uma ou mais camadas instalado sobre um sistema de drenagem capaz de reter e remover impurezas ainda presentes na água. Nós falamos lá atrás da filtração no filtro, no aparelho de filtrar a água, no filtro do café e agora aqui através da areia. Mas o processo é o mesmo. A água passa e a impureza fica retida. Na aula de hoje, nós vimos que é possível separar misturas heterogêneas e homogêneas também. Nós conhecemos alguns processos como a catação, onde é preciso você ver os elementos e catar um a um. A ventilação, que vai usar a diferença do peso, filtração, decantação, peneiração, destilação, evaporação e floculação. E entendemos que o tratamento da água envolve vários processos de separação, de mistura. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto